Olá, alunos! Questão que trabalha com uma peça publicitária. Vamos a ela? Temos aqui um anúncio de prevenção com relação ao suicídio. Suicídio, saber, agir e prevenir. Os verbos do anúncio estão no infinitivo, mas adquirem outro valor na peça publicitária em questão. Para que eles continuem adequados ao contexto de convencimento do interlocutor, podem ser trocados por verbos no... A. Subjuntivo, mostrando dúvida na escolha. Se você está falando de uma peça publicitária que quer convencer alguém, você não pode fazer com que ela tenha dúvidas. B. Participe-o, já que o conselho foi transmitido. Na verdade, se você está trabalhando com a prevenção, você não pode trabalhar com essa ideia de algo que já foi alcançado. C. Gerúndio, rompendo a ideia de continuidade. Primeiro que gerúndio já traz a ideia de continuidade, o que já torna essa alternativa automaticamente inválida. D. Indicativo, trazendo a campanha para o agora. A campanha deve estar no agora, mas o indicativo aponta a certeza. Não necessariamente ele vai alcançar aí esse público. E. Imperativo, aconselhando algo para o público. Justamente, aí o imperativo é que traz essa ideia de ordem ou aconselhamento. Portanto, os verbos que estão lá no infinitivo, eles têm, na verdade, um valor que ele é imperativo. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, alunos. Questão que trabalha com a interpretação de textos literários. Vamos a ele? Temos aqui um trecho de O Alienista, de Machado de Assis. Ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamate estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde, era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, conversando agentes sobre 30 mil assuntos e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heróicos. O movimento realista sofre influência de vários acontecimentos importantes do final do século XIX e início do século XX, o que se manifesta no excerto com o estabelecimento de uma relação entre o enredo e a A, histeria das grandes metrópoles urbanas. Não temos aqui elementos que falem de histeria e, no caso, não estamos falando das metrópoles. O Rio de Janeiro é citado, mas toda a questão do alienista se passa no interior. B, exploração de teorias científicas da época. Sim, temos aí toda uma influência enorme do cientificismo, justamente ali do final do século XIX e início do século XX. O alienista seria aí quem é a síntese máxima da reunião dessas teorias científicas. C, idealização de personagens ditas históricas. Estamos falando do realismo, portanto, não temos essa ideia de idealização. D, realização de sua própria felicidade conjugal. Na verdade, aqui nós temos problemas conjugais. Simão quer uma coisa, enquanto Dona Evarista quer outra. E, luta entre a religiosidade católica e o pecado. Esse dualismo, ele é, na verdade, um dualismo que ele é barroco. Ele não representa os ideais lá do realismo. Portanto, a letra B é a alternativa correta. Olá, alunos. Questão que trabalha a análise da letra de uma canção. Vamos a ela? Temos aqui um trecho de Apesar de Você, de Chico Buarque. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou o de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Na canção, o discurso apresenta posicionamento crítico por meio do uso habilidoso, principalmente, da função A, poética, por centrar seus interesses no próprio texto. Vemos aqui que o próprio texto não é o foco da letra da canção, o que torna essa alternativa incorreto. B, emotiva, por expor as angústias dos anos de chumbo. Existe uma questão de emoção, mas ela não é aqui a principal função. O que torna essa alternativa incorreta. C, fática, por criar um canal de comunicação com os militares. Está incorreta, na verdade, a questão da função fática, ela estabelece um contato com o interlocutor. D, metalinguística, por procurar explicar os fatos históricos da época. Na verdade, metalinguística fala sobre o próprio código, portanto, esse conceito de metalinguística está incorreto. E, conativa, por direcionar o texto a um interlocutor específico. O tempo todo a canção está falando com alguém, sobre algo que alguém fez, sobre algo que alguém inventou. Então, existe um direcionamento dentro desse discurso. Logo, a alternativa é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que trabalha com a análise de um poema. Vamos a ele? Temos aqui o poema O Mosquito, de Vinícius de Moraes. Parece mentira de tão esquisito, mas sobre o papel o feio mosquito fez sombra de lira. A jornada do mosquito no poema, A, cria uma conexão para convencer o interlocutor de algo. Não temos aqui a ideia de convencimento, o que torna essa alternativa incorreta. B, estabelece contato com o interlocutor para não o perder. Não temos nenhum recurso que seja de estabelecimento de contato direto com o interlocutor, o que torna a alternativa incorreta. C, utilize elementos simbolistas para o voo do mosquito no papel. Também não temos aí elementos que possam ser conclusivos em usos simbolistas. D, refuta um fato verificável no mundo real por observações. Na verdade, você tem um fato que ele é verificável, ele não é refutado aqui. E, reflete sobre o próprio fazer poético de forma metalinguística. Quando ele fala justamente sobre o deslizamento do mosquito e a relação que existe com a lira, ele está brincando com essa ideia de metalinguagem, da própria escrita e do mosquito em si. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, alunos. Questão que trabalha a interpretação textual. Vamos a ela? Temos aqui uma tirinha. Estamos perdidos em meio ao Atlântico. Prefiro virar comida de tubarão a apodrecer neste barquinho com você. Em tese. Na tirinha em questão, a expressão em tese no terceiro quadrinho é utilizada pela personagem para A. Estabelecer uma condição para a frase anterior. Na verdade, aqui, a personagem não coloca uma condição para que o fato aconteça. Então, ela faz, na verdade, uma afirmação que reforça um caráter hipotético. B. Comparar a informação das duas personagens. Na verdade, se refere só ao que ela fala e não à fala da outra personagem. C. Confirmar a relação de tempo da afirmação prévia. Na verdade, a expressão não reforça fator temporal. O que ela faz, na verdade, é falar de probabilidade, pensando no que ela havia afirmado anteriormente. D. Atenuar a força argumentativa da afirmação anterior. Exatamente. Se nós observarmos mais uma vez a tirinha, ela faz uma afirmação que ela é absoluta aqui. Porém, essa expressão em tese coloca em xeque o absolutismo que ela tinha dito na primeira vez. E. Reforçar a ordem das ações estipuladas anteriormente. Mais uma vez, aqui a gente não tem reforço de ordem. A gente tem, na verdade, a atenuação da frase que foi dita anteriormente. Logo, a alternativa D é a alternativa correta. Olá, alunos. Questão que trabalha a interpretação textual. Vamos a ela? Temos aqui uma tirinha. Este foi um ano inesquecível. Que bom! Também foi um ano que todos gostariam de esquecer. O efeito cômico da tirinha tem como base o aspecto da linguagem ligada ao campo. A. Fonético B. Imagético C. Literário D. Semântico E. Sintático Se nós observarmos mais uma vez aqui a tirinha, toda a graça gira em torno de qual seria o significado de inesquecível. Aquele significado canônico de algo que não se esquece ou essa interpretação dada no último quadrinho pensando em algo que você gostaria, na verdade, de esquecer. Logo, temos aqui que o campo é semântico, ou seja, estamos tratando aqui do significado das coisas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Olá, alunos. Questão que trabalha a interpretação de textos literários de um jeito diferente. Vamos para a imagem? Temos aqui uma representação do poema de Carlos Dumont de Andrade, No Meio do Caminho, o poema clássico de nossa literatura, com essa brincadeira. Vai Carlos ser lego na vida? Então existe a representação aqui de cada palavra do poema por meio de uma pecinha. A representação do clássico poema durmandiano, utilizando peças de montar, ressalta uma das estratégias argumentativas do modernismo que é a a comicidade, b concisão, c descrição, d formalidade e idealização. Se olharmos mais uma vez a imagem, vamos perceber que existe, na verdade, aqui, uma curva, que ela é pequena. Por quê? Temos poucas peças, na verdade, que se repetem. Dê uma olhada aqui na legenda. Com poucas palavras e expressões aqui, são as bases para este poema. Logo, se temos tão poucas para representar o poema todo, temos aqui que, na verdade, pensando justamente no modernismo, a concisão é aquilo que mais salta aos nossos olhos. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalha a interpretação de um poema. Vamos a ele? Temos aqui o poema A Pesca, de Afonso Romano de Santana. O anil, o anzol, o azul. O silêncio, o tempo, o peixe. A agulha vertical mergulha. A água alinha a espuma. O tempo, o peixe, o silêncio. A garganta, a âncora, o peixe. A boca, o arranco, o rasgão. Aberta a água, aberta a chaga, aberto o anzol. A coelhinho, o agil claro, o estabanado. O peixe, a areia, o sol. No poema, a progressão de ideias e a unidade de sentido são estabelecidas por meio de a uso sistemático de antônimos com a intenção de construir relações de oposição de sentido. Não temos aqui, na verdade, emprego de antônimos. O que torna essa alternativa já incorreta. B, mecanismos de coesão, entre os quais se destacam a repetição de palavras e o paralelismo. O texto aqui, ele não dispõe de elementos significativos de coesão. Se nós percebemos, temos, na verdade, vários elementos que estão soltos. E somente pela ideia geral do texto é que nós temos a noção do que, de fato, aconteceu. C, ligações sintáticas que estruturam períodos e orações a cada verso. Temos aí poucas orações e faltam, na verdade, aqui, ligações sintáticas. D, quebra da sintaxe tradicional por meio de figuras de hipérbato e elipse. Como nós não temos aqui, na verdade, estruturas bem organizadas, não dá para a gente poder chegar a esse ponto. Logo, não temos a presença dessas figuras aqui. E, palavras associadas ao campo semântico da pesca. Exatamente. E essas palavras e expressões que estão colocadas, quando elas se desenvolvem juntas, dão, justamente, a ideia de progressão. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, alunos. Questão que trabalha com obras de arte. Vamos a ela? Temos aqui uma obra de Gustav Klimt, As Três Idades da Vida, e vemos aí a representação, tanto aí da infância, como da vida adulta, e como uma representação da velhice. Na sequência, existe um texto que faz a análise da obra de Klimt. Não necessariamente dessa obra, mas da obra da vida de Klimt em si. E, a partir dessa reunião das duas coisas, a gente tem que perceber o quê? Qual é o aspecto polêmico aí da obra comentado que aparece lá no primeiro texto, que é o quadro em si. E, justamente, essa representação aí, naturalista do corpo feminino. A gente tem lá no quadro a passagem de tempo, que ela é simbolizada pelos corpos femininos naquelas três instâncias que a gente viu. Justamente isso exemplifica o aspecto que é polêmico. Por quê? A gente tem uma representação que ela é do nu, e ela é uma representação que trabalha com justamente a ideia de passagem do tempo. Nós temos aí a revelação, sim, da solidão feminina lá na velhice, temos, mas isso não é o que tornou o quadro polêmico. Portanto, essa alternativa é incorreta. Mesma coisa, não é o uso das diferentes texturas e das formas que torna o quadro polêmico. Também não fala da maternidade e da função social dela. Fala, na verdade, da passagem do tempo e de mostrar isso de uma forma nua, crua. E também não trabalha com expressão de prazeres e angústias, mas com a ideia de passagem do tempo. Não temos nenhum desses sentimentos ali que sejam ressaltados, mas sim como a passagem do tempo vai moldando as figuras conforme as coisas vão se encaminhando. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos. Questão que trabalha a interpretação de uma obra de arte. Vamos a ela? Temos aqui um quadro de Van Gogh, Noite Depois de Miliê. Esse quadro vai servir de base para a nossa análise, porque precisamos perceber quais são os elementos principais da obra do Van Gogh que estão exemplificados nesse quadro. O cenário em si. Primeira coisa, ele não é preciso, porque a própria pintura de Van Gogh não busca essa precisão. Ele também mostra uma cena que ela é cotidiana. Se ela é uma cena que ela é cotidiana, ela não é onírica, ela não traz essa questão da ideia do sonho, que é algo muito mais próximo lá do surrealismo. Também não temos aqui formas geométricas muito ressaltadas, como nós teríamos em outros movimentos, como, por exemplo, o cubismo. Tampouco existe uma relação distópica, porque nós não temos a presença de uma tecnologia que justifique que a gente coloque esse elemento. Portanto, ele não é preciso, ele não é ligado aos sonhos, ele não é extremamente geometrizado, e ele também não mostra tecnologia. Mas ele é, sim, sereno. Ele foca um casal numa cena que ela é cotidiana, e eles estão iluminados aí por uma luz central que traz essa ideia de serenidade, que ela é mais própria desse momento da obra de Van Gogh. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, vamos abordar uma questão de artes envolvendo carvão sobre o papel. Há uma primeira imagem, observe. O homem das sete cores, carvão e pastel sobre papel. Logo em seguida, no texto 2, ele faz um comentário a respeito das artes, a arte pura e a arte inovadora. E segue a questão. Em 1917, a pintora Anitta Malfatti realizou uma exposição que provocou resposta contundente por parte de Monteiro Lobato. Com espaço na imprensa, Lobato publicou um artigo contrário aos ideais estéticos que despontavam no Brasil. Com base nos textos 1 e 2, é possível afirmar que Monteiro Lobato dirigia sua crítica aos valores. Vamos comentar primeiro em relação a esse episódio. O que acontece? Anitta Malfatti faz essa exposição, consegue vender muitos quadros, é relativamente bem aceita pela população e no dia seguinte se depara com um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. E só pelo título do artigo, você já pode ver que ele estava tentando atacar de todos os lados. Ele chega a argumentar que tipo de arte é aquela, que é o que o texto 2 vem dizer. Observe o texto 2. O texto 2 diz assim, que tem duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas, em consequência disso, fazem arte pura, que ele chama aí de arte pura. Vamos grifar aqui. E depois ele diz que a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza. Interpretam através de teorias efêmeras, ou seja, teorias passageiras. Eles acreditam que as vanguardas eram teorias passageiras. Então nós estamos falando sobre um momento que antecede o modernismo. Na questão ele diz que se dirigia aos valores A, pregados pela estética burguesa, fruto da ascensão social dessa classe e da ampliação de seu acesso aos estudos, o que levou à busca por representatividade artística. Esse não é o caso. Nós vamos ter aí essa estética burguesa e mais especificamente essa ascensão da burguesia muito mais forte no romantismo. Claro que essa burguesia ela continua se desenvolvendo, mas não é exatamente em relação à estética burguesa. Nós estamos nos referindo a algo mais específico. Letra B. Preconizados pelos modernistas brasileiros que imitam, tanto na pintura quanto na literatura, os padrões europeus de uma estética pautada na harmonia formal. Até lhe dizer que os modernistas imitam os padrões europeus, apesar de o próprio modernismo não aceitar essa ideia de imitação, uma vez que eles querem dizer que eles estão atualmente, contemporaneamente a essas artes de vanguardas, mas observe aí que ele está falando sobre a harmonia formal. E o que o Monteiro Labato vai atacar é justamente a desarmonia. Letra C. Crítica aos valores cultivados a partir dos moldes clássicos. Se fosse pelos moldes clássicos, ele não iria criticar, ele iria aceitar. Tendência existente no Brasil anteriormente ao pré-modernismo, com a busca pelo rigor artístico e tal. Ele não está criticando. Esse item seria verdade, ele está falando sobre os moldes clássicos, mas não é o que o Monteiro Labato critica. Item D. Disseminados pela estética francesa, liderados então por nomes como Pablo Picasso, cujas obras eram marcadas pela busca de simetria e equilíbrio entre os objetos pintados. aqui é a questão de dúvida, é o item da dúvida. Você vai ficar pensando, porque ele fala em Pablo Picasso, é um nome do pré-modernismo, realmente é um nome das vanguardas que, apesar de não terem acontecido no Brasil, foram sim influenciadoras da arte no Brasil. Então, você poderia começar a pensar que esse seria o item. Mas observe o item E. Crítica aos valores absorvidos a partir das vanguardas europeias. É exatamente isso aqui. Ele não aceita que aquela maneira de fazer a arte moderna seja arte. Ele diz que ou é paranoia ou é mitificação. Mas que arte, aquilo não é. Então, para essa questão, nós vamos marcar aqui o item E, né, absorvidos a partir das vanguardas europeias como o cubismo, o expressionismo, que propunham a deformação das figuras. Realmente, eles queriam sair dos padrões existentes anteriormente. Para essa questão, item E. Olá! Vamos abordar agora uma questão que envolve duas imagens de artistas plásticos brasileiros. Texto 1 Como é que eu devo fazer um muro no fundo da minha casa? E texto 2 O recruta O aranha Penélope Cheio e vazio Crer ou ter Você ou eu E o número 35 aí do lado. Sobre essas duas imagens se diz As duas imagens referem-se às obras produzidas por artistas plásticos brasileiros que fundiram as suas criações elementos da vida pessoal bem como materiais e texturas variadas. Nas obras apresentadas o artista manifesta em comum uma característica de escrever em frase de difícil sentido e interpretação Gente, não há nada de difícil sentido, né? Você vê o recruta Aranha Penélope cheio e vazio Tudo bem que não haja aí uma ligação entre as partes não chega a ser um texto que tenha essa coesão mas você percebe o que ele está querendo dizer E no texto 1 mais ainda é um texto super simples onde ele tenta colocar aí uma miniatura de um muro que tem cacos de vidro sobre ele Então, nós não podemos dizer que esse item A estaria correto porque não há um difícil sentido Letra B Criarem peças usando itens comum que remetem a memórias da infância Aí você poderia até ter dúvida por achar que esse desenho do texto 2 parece com desenhos de criança que remetem à infância que esses pontilhados aqui na parte inferior pode ser uma rua ou relembre crianças correndo mas você deixaria aí e olharia os outros itens se não tenha um mais próximo mais verdadeiro Vamos lá olhar Usarem materiais típicos da construção civil O primeiro sim mas o segundo não O primeiro é porque ele usa lá cimento, o vidro a madeira Poucos usuais nas artes plásticas Nós também não podemos dizer que são poucos usuais porque esculturas são feitas dos mais variados materiais Letra D Transformarem seus objetos artísticos em obras literárias Não é essa a questão É tanto que nós acabamos de dizer que as frases não são de difícil sentido Então eu não posso dizer aqui que é uma obra literária Uma vez que a obra literária ela pretende com que as letras as palavras sejam colocadas de uma forma organizacionalmente diferente Então não posso chamar aí de obra literária É Incorporarem aos objetos o ato da escrita como um registro de reflexões pessoais Aí sim casou bem direitinho Vamos marcar o item E Você tem aí objetos e atos da escrita poucas escritas e reflete sobre questões pessoais Cheio, vazio, você, eu como na figura 2 complementarmente a figura 1 Para essa questão item E Você lê um texto para poder resolver essa questão sobre os blogueiros de viagem Vamos lá? Então de acordo com o texto de um modo geral os blogueiros de viagem Letra A Viajam por prazer como um hobby Bom, eles viajam por prazer sim Mas a gente sabe que não é somente isso O texto fala que os blogueiros de viagem viajam para além de um hobby porque eles né, eles são influenciadores né Travel bloggers and influencers share their experiences exploring the world in an effort to help inspire and educate their followers Então eles viajam não somente por prazer mas sim porque eles gostam de share de compartilhar a experiência deles de explorar o mundo né e também porque eles gostam de inspirar e de educar os seguidores deles Letra B Influenciam e inspiram seus seguidores Sim A gente sabe que os blogueiros gostam de curtidas eles gostam de influenciar eles gostam de inspirar eles gostam de de ser um modelo para os seus seguidores Então a letra B está correta Letra C São patrocinados e vivem confortavelmente Bom, nem sempre eles são patrocinados A gente tem aqui ó Some do it as a hobby while others find ways to make money gaining sponsors and support from tourism boards and travel brands as they wander Então alguns ganham dinheiro outros não Então a gente não pode falar que todos esses blogueiros de viagem são patrocinados são patrocinados e vivem confortavelmente Então a letra C está incorreta Letra D Devem ser patrocinados financeiramente em nenhum momento fala-se que eles devem ser patrocinados A gente nem tem esse uso do modal verb aí should Então a letra D está incorreta E a letra E Trabalham como freelancers em hotéis Não A gente não tem isso aqui claro aqui no texto A gente tem que eles podem ser patrocinados né A gente tem os sponsors aqui A gente tem que eles acabam trabalhando como blogueiros em alguma parte do tempo ou como full time job mas a gente não tem dizendo aqui que eles são freelancers em hotéis Então o item correto é o item B Item correto item B Welcome to SAS TV Pessoal vamos observar aqui uma inscrição feita no lápide Robert Clay Allison 1840 to 1887 He never killed a man that did not need killing Vamos à pergunta Algumas lápides trazem inscrições que tornam possível saber um pouco mais sobre a pessoa mesmo após sua morte Por exemplo por meio da lápide de um soldado que lutou na guerra civil dos Estados Unidos pode-se concluir que ele A teve um final trágico tendo sido assassinado por um homem pela inscrição na lápide não podemos observar essa informação B matou pessoas que em sua opinião precisavam ser eliminadas Vamos dar uma olhada na lápide novamente He never killed a man that did not need killing Quer dizer ele nunca matou um homem que não precisasse ser morto Então a opção B seria a opção correta Letra C Acabou se arrependendo ao final da vida das escolhas que fez em momento algum a inscrição mostra qualquer arrependimento Letra D Nunca matou ninguém em vida mas achou que deveria tê-lo feito Não Ele assume na inscrição que matou por convicção É Matou uma pessoa na vida muito provavelmente por acidente Não estava em guerra matou quem ele achou que fosse necessário ser morto Opção correta Letra B Hi guys Essa questão aborda um período da história dos Estados Unidos chamado Guerra de Secessão que foi a Guerra Civil No texto a gente tem o finzinho do trecho do discurso de Gettysburg que foi proferido por Abraham Lincoln Foi um discurso de 272 palavras proferida em apenas dois minutinhos Vamos lá? A questão pede apenas o que esse apreço político que o Abraham Lincoln ele tinha pelo quê? Vamos começar pela letra E Esse apreço político era pela monarquia que transfere o poder de pai para filho garantindo a sua manutenção Se a gente voltar pro texto você vai ver aqui que eu grifei o finalzinho dele que tem assim And that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth Então se o governo é um governo do povo para o povo e pelo povo então com certeza não é uma monarquia Então a letra E está errada Letra D Anarquia que reconhece que as pessoas são livres e não precisam de governo Se o governo é feito pelo povo para o povo então existe um governo então não é anarquia Letra C Uma ditadura que coloca os interesses do Estado acima de tudo inclusive da vida Não porque não pode ser uma ditadura Se é pelo povo e para o povo então não é um regime de ditadura Letra B Uma teocracia que tem como figura central de um país um enviado de Deus Não porque a figura central aí é o povo Ou letra A Democracia que tem o povo como grande chefe de uma nação E a gente volta aqui para o trecho Government of the people by the people for the people Então a democracia é feita pelo povo para o povo Então item correto item A Olá alunos Nesta questão nós vamos falar um pouco sobre a língua espanhola sobre como está o número de falantes de espanhol Vamos começar? O espanhol segue sendo a segunda língua materna por número de usuários só superada por o chino mandarim 950 milhões O número de hablantes nativos aumentou em 5 milhões no último ano até chegar a 477,6 milhões Según a oficina do censo Estados Unidos será em 2060 o segundo país número de hispanohablantes depois de México Os países de Hispanoamérica com mais hablantes nativos de espanhol são hoje México quase 120 milhões Colombia 48,8 milhões e Argentina 43 milhões O espanhol se disputa com o francês e com o chino mandarim o segundo oposto entre os idiomas mais estudiados Em internet o espanhol é a terceira língua mais utilizada O 7,7% dos internautas se comunica em espanhol e segue sendo a segunda língua mais utilizada em as duas principais redes sociais Facebook e Twitter Então, como a gente pode ver no texto ele vai tratar sobre essa questão dos usuários do número de pessoas que estão usando o espanhol como língua tanto na fala como na questão das redes sociais e a gente tem a seguinte questão De acordo com as informações do texto o espanhol é uma língua que se a gente relembrar o que foi lido no texto a gente vai ver que o item correto é exatamente o item A quando ele diz que apresenta quase 3 vezes mais falantes nativos no México do que na Argentina que ele vai falar que no México a gente tem 120 milhões e que na Argentina a gente vai ter 43 milhões que vai dar mais ou menos uma divisão com resultado de 2,79 que é exatamente quase 3 vezes o número de falantes Então, o item correto é o item A Olá, alunos Nessa questão a gente vai ler uma tirinha que vai falar sobre uma expressão muito comum do espanhol Vamos começar Então, a gente vai ver uma tirinha que tem um certo tom de humor na questão de dizer que existem mais 17 mil milhões de planetas como a Terra E aí, ele vai dizer que má sorte da Terra ter recebido os logos humanos como se nós não cuidássemos do nosso planeta E aí, a gente tem a seguinte questão Como eu já havia dito anteriormente a expressão malapata vem dar justamente essa ideia da má sorte que em português por exemplo diz levantar com o pé esquerdo E em espanhol seria essa questão da malapata E até por que viria esse surgimento por causa do ponto de que a pata do animal ela dá essa ideia de sorte Então, quando você tem malapata uma má pata você tem justamente o ponto da má sorte Então, o item correto é o item B Olá, alunos Nessa questão nós vamos falar sobre os hambúrgueres e a sua origem Vamos começar? De acordo com o texto o hambúrguer A apresenta controvérsia quanto à origem B é considerado gastronomicamente ruim C tem origem ligada à praticidade do preparo D deve ser consumido de forma rápida e é constitui um prato de origem alemã Se a gente voltar ao texto a gente vai ter o seguinte Logo no começo ele fala que não conhece a origem Eu não conozco esses orígenes pero aventuro a hipótese de que o origem da hambúrguer é alemã por conta da cidade de Hamburgo E aí vai dizer que há alguns dados que apuntam que outro foco originário pode localizar-se em Rússia que seria o que eles chamariam a princípio de um filete russo E aí ele passa a explicar que esse filete russo era o que se produzia com os restos da carne para dar para a população mais pobre e que por essa razão a sua origem não era exatamente uma origem de preparo rápido mas uma origem de necessidade Vamos voltar aos itens No item A ele fala que apresenta a controvérsia quanto à origem que é justamente o que a gente acabou de ler que tem essa possibilidade de ter uma origem alemã ou de ter uma origem russa O B é considerado gastronomicamente ruim ele não vai falar isso no texto ele vai falar que no início ele era feito com carnes ruins com sobras mas que hoje em dia às vezes é muito bom comer um hambúrguer E aí no item C tem origem ligada à praticidade do preparo como a gente já comentou na verdade a origem se for realmente esse filete russo era de alimentar os mais necessitados e o D deve ser consumido de forma rápida ele não fala isso e o item E constitui um prato de origem alemã ele justamente diz que não tem certeza dessa origem ele apenas acredita que essa seja a origem portanto o item correto seria o item A quando ele fala dessa dúvida entre ser uma origem alemã ou russa item correto item A